Projeto de Delibração Plenária de Julgamento do Processo Ético-Disciplinar nº 107-282, de 2014, que vem do Calto Cantins, a origem da Comissão de Ética, e o relator, o colega Renato Nunes. Passa a palavra para o coordenador da comissão, colega Napoleão. Esse processo foi relatado pelo conselheiro Renato e foi aprovado o relato do Renato por unanimidade da comissão. Então, passa a palavra ao conselheiro para apresentar o voto fundamentado e o voto da decisão da comissão. Processo Protocolo SICAL nº 107-282, de 2014. Denunciante, denunciado, processo, assunto, recurso, relatório e voto. O denunciante, em longa disputa com o denunciado, arquiteto e urbanista, motivado por desavenças contratuais na elaboração de um projeto para sua casa, teve como desfecho sentença transitada em julgado no âmbito do judiciário, na qual foi condenado em todos os recursos que promoveu ao pagamento dos valores reclamados pelo denunciado, acrescido de parcela referente à indenização por dano moral estabelecido pelo senhor juiz. Folha nº 63. No âmbito administrativo, o Cautocantins, em sua deliberação plenária 006-2016, aprova o voto do relator em processo movido pelo senhor fulano contra o arquiteto e urbanista assim concluído. Pelos fatos e fundamentos expostos, voto pela improcedência da denúncia para que a mesma seja arquivada sem qualquer penalização ao arquiteto e urbanista Oswaldo, por não ter visualizado qualquer infração ética disciplinar cometida por este. Esse foi o voto da comissão, do Cautocantins. Ainda insatisfeito, o denunciante apresenta recurso ao CalBR, buscando reverter aquela deliberação plenária, alegando que a decisão judicial não se vincula à sentença, na esfera administrativa, pelo fato do recorrente ter sido condenado na esfera judicial, o que implica na não procedência da denúncia, pois as esferas civil, penal e administrativa são independentes. Entretanto, não apresenta qualquer fato novo que possa justificar seu pedido. Folha 84 a 88. Conhecido o recurso, nego o provimento, arquive-se o processo. O plenário do Conselho de Arquitetura, CalBR, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral, CalBR, reunido ordinariamente em Brasília nos dias 23 e 24 de março, após análise do assunto em epígrafe, considerando o disposto no inciso 10, artigo 9 da Resolução 33 do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAUF, considerando o disposto no artigo 33 da Resolução nº 34 do CalBR, que determina que, na decisão proferida pelo CAUF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR e, considerando o relatório e voto do relator, o conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo CICAL 10.7282, de 2014, proveniente do Calto Cantins e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CalBR, por meio da Deliberação 017-2017, de 10 de março de 2017. Deliberou conhecer o recurso interessado, aprovar os termos da Deliberação 017-2017 do CalBR, no sentido de, a, negar provimento ao recurso interposto, determinando o arquivamento do referido processo, sem qualquer penalização ao arquiteto e urbanista denunciado. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Em discussão, alguma solicitação de informação, desclarecimento? Colega Oscarito. Essa questão, Renato, ela foi ganha na justiça, o cliente obteve uma sentença condenando o profissional a pagar a indenização, uma série de coisas. O teor dessa sentença está no processo? Está. E lá, diz quais foram as qualidades funcionais, e o cliente, ele entrou com essa ação aí no Cal para, no processo administrativo, para adotar a sentença. Eu gostaria de ver qual é o teor dessa sentença judicial, para a gente ver se o arquiteto tem ou não a culpa, porque... Olha, o histórico do processo é o seguinte, ele contratou o arquiteto, depois não pagou o arquiteto, o arquiteto moveu uma ação contra ele, fez um BO, e essa ação correu na instância do judiciário. O cliente denunciou o arquiteto no Cal Tocantins, dizendo que ele não tinha feito o trabalho e tal, então correu um processo na instância administrativa. Então, são dois processos. Um do arquiteto contra o cliente, está na esfera da justiça, e outro do cliente contra o arquiteto que está no Cal. O processo da justiça, tudo isso demorou muito tempo, o processo da justiça, o cliente presdeu, o arquiteto provou que não estava errado, que fez o trabalho, que apresentou tudo. O arquiteto. O arquiteto. Ele interrompeu as relações com o arquiteto e fez a obra por conta própria, aproveitou o projeto e fez a obra por conta própria. O arquiteto chegou lá, a casa estava pronta, ele fez um BO e deu origem a um processo na justiça. Ele ganhou em primeira instância, o cliente recorreu, perdeu e o juiz ainda sapecou-lhe uma indenização em favor do arquiteto. Nisso, aí termina o processo no Cal, que acabou dando razão para o arquiteto. E o recurso dele é dizer o seguinte, não é porque ele perdeu na justiça que o arquiteto tem que ficar liberado, porque as ações, as instâncias são separadas, administrativas e jurídicas. Mas ele não apresentou nenhum elemento novo que pudesse salvar o seu recurso. Então, não apresentou nada e perdeu na justiça. Eu pensei que fosse o contrário, que o cliente que tivesse ganho a calça. Tudo bem. A situação foi essa. Então, é uma coisa simples. Alguma outra solicitação de esclarecimento, alguma informação? Não? Podemos ir à votação? Então, por favor, Daniela, o quadro de votação. Então, os que acompanham o voto do relator digital 1, os que não acompanham 2, abstenção 3. Em regime de votação. Sergipe, Goiás. Concluída a votação. Aprovado com uma abstenção, sem votos contrários. Alguma observação a mais, Renato? Não? Coordenador? Acho que ficou claro, se ficou claro o processo foi votado, acho que está tranquilo. Então, vamos lá. Pela ordem, item 6.4. Projeto de liberação plenária de julgamento do processo de fiscalização, número 1000017-250, de 2013. Interessada, Paulo Coelho, consultoria limitada. Vem do CAU Minas Gerais, comissão de exercício profissional, o relator será o colega Hugo Seguchi. Hugo, por favor. Processo de fiscalização do CAU-MG, 1000017-250, barra 2015. Interessado, Paulo Coelho, consultoria limitada. Assunto, recurso ao plenário do CAU-BR. Relatório e voto. Vem a exame dessa comissão de exercício profissional, CEP-CAU-BR, o recurso interposto pelo interessado Paulo Coelho, consultoria limitada, nos autos do processo de fiscalização em epígrafe. O CAU-MG verificou, junto ao site da Receita Federal, por meio do CNPJ, a constatação de que a empresa interessada apresenta-se como prestadora de serviços de arquitetura e que a mesma não possui registro em conselho profissional competente. Em 16 de março de 2015, o agente de fiscalização do CAU-MG emitiu relatório e notificação com a seguinte descrição e capitulação. Descrição, pessoa jurídica que se apresenta como prestadora de serviços de arquitetura, verificado pela presença da atividade econômica CNAE 711-100, serviço de arquitetura, junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, sem registro em conselho profissional. Inflação 10, ausência de registro no CAU-PJ. Capitulação da inflação, artigo 7º da Lei nº 12.378, exercício ilegal. Capitulação da penalidade, inciso 10, inciso 11, do artigo 35 da Resolução 22. 26 de março de 2015, a notificação foi entregue no endereço da empresa, com a informação sobre o prazo de 10 dias para que a empresa notificada regularizasse a situação e o pagamento da multa, ou entrar com defesa à Comissão de Exercícios Profissional, com a informação sobre o prazo de 10 dias para que a empresa notificasse a situação e o pagamento da multa, ou entrar com defesa à Comissão de Exercícios Profissional do CAU-MG. Em 19 de outubro de 2015, a Comissão de Exercícios Profissional do CAU-MG julgou o processo à rebelia, conforme estabelece a Resolução CAU-BR22, e decidiu pela manutenção do alto de infração e aplicação da multa de cinco vezes o valor vigente da anuidade, já que a empresa não se regularizou junto ao CAU-MG e não entrou com recurso. Em 26 de novembro de 2015, foi entregue no endereço da empresa autuada a decisão da CEP-CAU-MG e a informação no prazo de 30 dias para a apresentação de recurso ao plenário do CAU-MG. Em 16 de dezembro de 2015, a empresa autuada apresentou defesa contra o alto de infração por meio de representante legal, requerendo a anulação do alto de infração e o arquivamento do referido processo, alegando que o objetivo social da empresa é a prestação de serviços de consultoria na área de engenharia, conforme seu contrato social apresentado, que nunca desempenhou atividade de arquitetura ou urbanismo, e que o código CNAE 7111100 foi cadastrado na Receita Federal equivocadamente por erro material. Em 15 de abril de 2016, foi realizada a pesquisa no site da Receita Federal, comprovando a não regularização da situação da empresa autuada. Em 18 de abril de 2016, o plenário do CAU-MG apreciou o recurso da interessada e o parecer do relator e deliberou pela manutenção do alto de infração e aplicação da multa de cinco vezes o valor vigente da anuidade por meio da DPOMG 0052-659-2016. Em 12 de maio de 2016, foi entregue no endereço da empresa autuada a decisão do plenário do CAU-MG e a informação do prazo de 30 dias para interpor recurso ao plenário do CAU-BR. Em 13 de junho de 2016, a empresa autuada apresentou defesa ao plenário do CAU-BR, alegando novamente que o objetivo social da empresa é a prestação de serviços de consultoria na área de engenharia, conforme o contrato social já encaminhado, que não presta serviços na área de arquitetura e urbanismo, e que o código CNAE 711100 foi cadastrado erroneamente na Receita Federal. Em 12 de agosto de 2016, a presidência do CAU-MG encaminhou o recurso à presidência do CAU-BR por meio do ofício presidencial nº 671-2016 e protocolo CICAL 390544-2016. Em 2 de fevereiro de 2017, a CEP-CAU-BR designa o relator do processo em grau de recurso, o conselheiro federal José Alberto Tossi, por meio da deliberação 004-2017, CEP-CAU-BR. Considerada a resolução CAU-BR 28, que em seu artigo 1º determina como requisito para obrigatoriedade do registro da pessoa jurídica no CAU-F, a constatação dos objetivos sociais da empresa do exercício da atividade profissional privativa de arquiteto e urbanista, compartilhada ou acumuladas com outras áreas profissionais, considerando a pesquisa realizada no site da Receita Federal, em 26 de janeiro de 2017, onde constatou que a empresa atualizou o cadastro e alterou a atividade econômica principal para a CNAE 7112000, serviço de engenharia, tornando o fato gerador da inflação extinto, mesmo que intempestivamente, considerando que o artigo 3 da resolução CAU-BR 22 dispõe que a fiscalização do exercício profissional deverá guiar-se por princípios de natureza educativa, com campanha visando prioritariamente orientar a atuação dos profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos, ao invés da atuação simplesmente punitiva, buscando dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva, mediante o exposto e à luz da legislação vigente, tendo em vista que a atividade desenvolvida pela empresa recorrente, segundo seu contrato social, não são de arquitetura e urbanismo, e, mediante a inexistência de comprovação do efetivo exercício ilegal da arquitetura e urbanismo, conclui-se que é imprópria a exigência do registro do interessado junto ao CAU-MG. Voto. Pelo presente relatório e voto fundamentado, opto por recomendar o deferimento do recurso do interessado, com a anulação do auto de infração e da multa, e o arquivamento do processo com o envio dos autos ao CAU-MG para devidas providências. Brasília, 9 de março de 2017. José Alberto Tostes. Pode ler a deliberação. Processo de fiscalização CAU-MG, 1-00-001-725-0, 2015, protocolo CICAL 390-544-2015, 2016. Paulo Coelho, consultoria limitada, interessado, e o assunto. Apresentação de recurso interposto pelo interessado ao plenário do CAU-BR em face da decisão do plenário do CAU-MG. Delibração plenária, DPO-BR 6404-2017. Aprecio o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do plenário do CAU-MG. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, do artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 23 e 24 de março de 2017, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado apresentado pelo relator, conselheiro federal José Alberto Tostes, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP-CAU-BR, por meio da Deliberação 009-2017-CEP-CAU-BR, deliberou conhecer o recurso do interessado, acompanhar os termos da Deliberação 009-2017-CEP-CAU-BR, no sentido de deferir o recurso do interessado com anulação do alto de infração e da multa e o arquivamento do processo, e remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG, para as devidas providências. Essa deliberação entra em vigor na data da sua aprovação. Em discussão? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Todos estão esclarecidos? Então, vamos colocar o quadro de votação. Os que acompanham o voto do relator digitarão um. Os que não acompanham dois, os que se abstêm três. só um instantinho. Um minuto só, por favor. Um minuto que vai, ainda tem que colocar o painel, o painel de votação. Pronto. Então, em regime de votação, por favor, digitem. Vai votar? Concluída a votação. Aprovado com apenas uma abstenção. Nenhum voto em contrário. São cinco horas ainda. Acho que podemos avançar mais um ponto de pauta. Então, vou deixar para agradecer ao Hugo no final, porque o próximo ponto também é dele. 6.5. Processo de fiscalização número 1-00-00-03-420-2003. Interessada, Janaína Dutra Viana Kiyohara. Vem do CAU Mato Grosso. Por favor, Hugo. Processo de fiscalização CAU-MT... 1-00-00-03-420-2013. Protocolo fiscal 44085-7-2016. Recorrente, Janaína Dutra Viana Kiyohara. Assunto, recurso ao plenário do CAU-BR. Relatório e voto fundamentado. Relator, Hugo Seguch. Vem ao exame desta comissão de exercício profissional CEP-CAU-BR, o recurso interposto pela interessada arquiteta urbanista, Janaína Dutra Viana Kiyohara, nos autos do processo de fiscalização em PIC. Em 27 de setembro de 2013, o agente de fiscalização do CAU-MT emitiu relatório e notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação. Descrição. Ao realizar procedimento de rotina no CICAU, a fiscalização do CAU-MT constatou que a profissional encontra-se em débito de anuidade do exercício 2013. Inflação. 5. Débito de anuidade do exercício corrente. P. Sua física. Capitulação da inflação. Inciso 11 do artigo 18 da lei 12.378-2010. Capitulação da penalidade. Inciso 14 do artigo 35 da resolução 22. Observação da inflação. Débito exercício 2013. Em 9 de outubro de 2013, a notificação preventiva foi entregue no endereço da profissional com a informação sobre o prazo de 10 dias para que apresentasse ao CAU-MT a regularização da situação. Em 22 de outubro de 2013, foi lavrado o auto de infração com a seguinte descrição, capitulação da inflação e penalidade. Descrição. Ao realizar procedimento de rotina no CICAU, a fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso constatou que a profissional encontrava-se com débito de anuidade no exercício 2013. A profissional recebeu a notificação preventiva no dia 9 de outubro de 2013, contudo, não regularizou. Observação da inflação. Débito exercício 2013. Capitulação da inflação. Inciso 11 do artigo 18 da lei 12.378-2010. Valor máximo da multa. R$ 782,74. Capitulação da penalidade. Inciso 14 do artigo 35 da resolução 22. Em 26 de setembro de 2013, o auto de infração foi entregue no endereço da profissional com a informação sobre o prazo de 10 dias para entrar em defesa à Comissão de Exercício Profissional do CAU-MT. Em 26 de fevereiro de 2015, a fiscalização do CAU-MT encaminha o processo de fiscalização à Comissão de Exercício Profissional do CAU-MT para julgamento do auto de infração. Em 15 de abril de 2015, a CEP-CAU-MT aprova o relatório e voto do relator, mantendo o auto de infração e a aplicação da multa no valor de duas vezes o valor da anuidade vigente. Em 29 de março de 2016, foi entregue no endereço da profissional a decisão da CEP-CAU-MT com a informação sobre o prazo de 30 dias para apresentação do recurso ao plenário do CAU-MT. 4 de abril de 2016, é protocolado no CICAL a defesa da profissional interposta ao plenário do CAU-MT, apresentando os comprovantes de pagamento das anuidades do exercício de 2013 e de 2014, na data de 31 de 3 de 2015, com as devidas multas e correções legais, pedindo o cancelamento da multa aplicada no auto da infração. Em 30 de julho de 2016, o plenário do CAU-MT aprecia o recurso e decide manter a decisão da CEP-CAU-MT por meio da deliberação 27916-CAU-MT. Em 1 de novembro de 2016, a decisão do plenário do CAU-MT foi entregue pessoalmente à profissional na sede do CAU-MT. Na mesma data, a profissional apresentou o recurso ao plenário do CAU-BR, solicitando o arquivamento do processo, alegando já ter quitado o débito com anuidade, conforme comprovante de pagamento apresentado. Em 8 de novembro de 2016, o recurso foi encaminhado ao plenário do CAU-BR por meio do ofício 1611-113-PRES-MT e protocolo CICAL 440857-2016. Em 2 de fevereiro de 2017, a CEP-CAU-BR designou o relator do processo. Considerando que a resolução CAU-BR 22 de 2012, que trata dos procedimentos de fiscalização, não é o normativo específico do CAU-BR a ser utilizado para a cobrança de anuidade, considerando que o alto de inflação labrado pelo CAU-MT, além de ser um instrumento impróprio para a cobrança de anuidade, padece de nulidade ao capitular a inflação nos termos do artigo 18 da Lei nº 12.378, que dispõe de suas inflações disciplinares de natureza ética, considerando que a multa por não pagamento da anuidade está prevista no artigo 44 da Lei nº 12.378, a saber, o não pagamento da anuidade no prazo, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética, sujeita o inflator ao pagamento, sujeita o inflator ao pagamento de multa de 20% sobre o valor devido e a incidência de correção com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, até o efetivo pagamento. Considerando que a profissional interessada apresentou provas de quitação do débito com anuidade objeto do alto de inflação, já com o devido pagamento acrescido da multa de 20% e correção nos termos do artigo 44 da Lei nº 12.378, de 2010, tornando o fato gerador do alto de inflação extinto. Mediante o exposto e a luz da legislação vigente, tendo em vista que a profissional regularizou a situação do débito com cal, mesmo que intempestivamente, conclui-se que é imprópria a aplicação da multa por meio de alto de inflação devido, derivado do processo de fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo. voto pelo presente relatório e voto fundamentado, opto por recomendar o deferimento do recurso da interessada com a anulação do alto de inflação e da multa e o arquivamento do processo e o envio dos autos ao CAU-MT para as devidas providências. Brasília, 9 de março de 2017. Cadê a deliberação? Processo de fiscalização CAU-MT, número 1-0-0-0-0-0-3-4-2-0-2013, protocolo CICAL 4408-57-2016. Interessada, Janaine Dutra-Viana Kiohara. Assunto, apreciação do recurso interposto pela interessada ao plenário do CAU-BR em face da decisão do plenário do CAU-MT. Deliberação plenária, DPO-BR 0064-05-2017. Aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU-MT. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas a que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, nos dias 23 e 24 de março de 2017, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado apresentado pelo relator conselheiro federal Hugo Seguchi, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP-CAU-BR, por meio da Deliberação 10-2017-CEP-CAU-BR, deliberou 1, conhecer o recurso da interessada, 2, acompanhar os termos da Deliberação 10-2017-CEP-CAU-BR, no sentido de a, deferir o recurso da interessada com a anulação do auto de infração e da multa e o arquivamento do processo, e b, remeter a decisão no Conselho de Arquitetura e Humanismo do Mato Grosso para as devidas providências, 3, esta deliberação entre em vigor na data da sua aprovação. Obrigado, Hugo. Em discussão? Nada? Nenhuma solicitação de informação, está bem explicado. Então, vamos lá. Pode colocar o quadro aí na tela, por favor, Daniela, quem estiver comandando aí. Então, vamos lá. Os que acompanham o Digitão 1, os que não acompanham 2, abstenção 3. Em regime de votação. Concluída a votação. aprovada, então, pela unanimidade dos colegas presentes. Alguma consideração a mais, Hugo? Agradecer a todos pela compreensão, e principalmente nossas assessoras, que conseguem nos auxiliar muito, principalmente pela simplicidade do processo. Obrigado, Hugo. Bom, nós temos ainda... Um, dois, três, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos de pauta, nenhum muito longo. Eu pergunto, os colegas querem continuar ainda hoje, ou podemos suspender e retomamos amanhã às nove? Amanhã? Então, agradeço a todos, e amanhã às nove horas retomamos essa reunião plenária. Muito obrigado. Obrigado, hein? E garante a aprovação. Garante isso. Ela diz assim, só que você vai ter vacinado, minha colega. E, naturalmente, a lei reparta a grande entre as duas. Isso acontece de um ano. É. Isso precisa ser colocado, o corpo no combate, para que não vire um exemplo. Não tem. A gente quer combater isso, tem que começar por aqui, pô. Exatamente. Aqui que a gente tem que ir em outro lugar. Fazer uma campanha sobre isso, sabe? Tem que fazer coisas mesmo, e não aprovar uma forma. Isso é... Isso é o carregador aqui, ó. Ô, meu filho, já que você está aí, ajuda a sua amiga, que é meio empregada, né? Eu... 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 Obrigado.